A dança do Niquinho Como Niquinho eu também quero louvar Chegou a hora, vamos todos celebrar E balançando a cabeça ele chegou Niquinho uma criança do Senhor E dando glória, dando glória sem cessar Dançando era Niquinho a louvar Mexendo a cabeça e os braços sem parar Dando volta, dando volta, não parava de pular E mexe pra lá, e mexe pra cá E todas as pessoas começaram a pular Niquinho não pare, por favor Essa alegria já me contagiou Como Niquinho eu também quero louvar Chegou a hora, vamos todos celebrar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Como Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar E balançando a cabeça ele chegou Niquinho uma criança do Senhor E dando glória, dando glória sem cessar Dançando era Niquinho a louvar Mexendo a cabeça e os braços sem parar Dando volta, dando volta, não parava de pular E mexe pra lá, e mexe pra cá E todas as pessoas começaram a pular Niquinho não pare, por favor Essa alegria já me contagiou Como Niquinho eu também quero louvar Chegou a hora, vamos todos celebrar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Com Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar Vem, vem, tá querendo, vem louvar Como Niquinho vem dançar Adeus, você vai agradar Se o coração o adorar Vem louvar